Vai, vai! Nossa! Queee! Uff! E aí galera! Beleza de nata com vocês Com mais um vídeo estamos aqui No GTA V E hoje galera Eu troquei o pneu aqui do meu Monster Truck E vamos dar uma Brincadinha com ele Mano, provavelmente Você deve ter visto alguém Um vídeo na internet De alguém entrando dentro de um pneu E descendo uma ladeira Ou talvez você já fez isso na sua vida Eu confesso que eu já entrei em pneu De trator e desci E a experiência não foi muito boa Hoje a gente vai dar essa brincada Aqui na maior Rampa já feita No GTA V, então já vai deixando Seu like, seu favorito Porque o bagulho é doido Mano, seguinte Joga o GTA V online Precisa de grana Para investir nas novas propriedades No complexo Jetpack, carro voador Carro nadador Na descrição Shake mods Você pode resolver O seu problema financeiro Se você joga no PC E na antiga geração também Não vai dar para comprar isso Na antiga geração Mas na nova sim Lá tem pacote de até 20 bilhões de dólares Que obviamente Não vai acabar Vai chegar o GTA 6 E você vai ter dinheiro Enfim galera Vamos ver se essa parada aqui Funciona Olha aí Que loucura Vamos entrar aqui no pneu Olha só Ué Eu fui para o teto Eu fui para o teto do pneu Meu amigo Pelo menos esse aqui Está bem melhor Do que o outro Né mano Seguinte Será que a gente consegue Levar alguém com a gente Então tá Vamos ver se a gente consegue Levar uma pessoa aqui Vamos levar essa garota aqui Então É Entra aí com a gente Vai Só vai mulher Só vai Vamos radicalizar Aí no pneu Olha dá cara Pera aí Ela pulou Ah mano Mas Eu vou com a garota Eu vou com uma garota Pera aí Aqui vem você Pô A mulher pulou do pneu Cara Nem deu o rolezinho direito Bora lá Bora lá Caraca Esse aqui está funcionando legal Entra aí Entra aí Vai Vai fia Tem o tempo todo não Entra aí no pneu Entra Aê Olha O louco Olha isso Caraca Vai fazer uns assaltos Dentro do pneu Pera aí Vamos ver se a gente consegue Cadê a pistola Que parece uma metralhadora Aqui Vai 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 Assim Não dá pra tirar Caraca Olha isso Vai ficar tonto Galera Galera Vamos descer o pneuzinho Da morte Ó A mega rampa Eu vou descer Uma mais lightzinha Tá pensando o que E depois a gente desce E depois a gente desce Uma mais bolada Só que esse nem pensei Que vai querer sair Mano Olha isso Cara Caraca Esse aqui tá bem da hora Velho Caraca Batei um geral Pera aí gente Calma aí Pessoal Já estamos aqui no jeito Será que a gente vai conseguir descer Com o pneu Na mega rampa Essa aqui não é a maior Do GTA V Mas já já a gente vai pra ela Mas antes a gente vai brincar um pouquinho Aqui pra saber se ele vai bugar Ou se não vai Moleque Olha isso aqui Então galera Vamos descer Depois eu vou tentar Modificar a velocidade Não Caraca Gruda Grudou Que eu não consigo controlar Aí agora foi Ele foi de lado mano Caraca Tá rodando demais Ele foi de lado Parou de rodar Parou de rodar Que isso Véi Ele foi de lado mano Já tô vendo que a gente vai ter problema com a outra rampa Cara Já tô vendo isso Vamos ver se a gente consegue descer Bom Bom tem uma que eu uso aqui Que ela não é tão inclinada assim Essa aqui já é um pouquinho mais Ela é mais alta Vai Agora vai Certeza Só Vem Deve estar rodando tudo dentro Caraca Caraca Eu vou trocar Eu vou trocar pra outra rampa mano Eu vou mudar essa visão aqui Olha onde tá Pera aí Pera aí Bom galera Seguinte Ó Essa aqui é mais Mais de boa pra descer Ela não é tão inclinada Que nem aquela Ó Como vocês tão vendo aí Então aqui vai dar pra gente brincar Melhor Velho Seguinte Vamos ver se a visão melhorou Vamos ver se vocês vão gostar Eee Pera aí Vamos fazer o teste aqui Vamos descer Pra ver se ela vai descer Depois a gente Tenta descer É Daquele jeito né Ó Nossa Mano Eu vou mudar a velocidade Olha isso cara Pera aí 200 Vai pegar 300 quilômetros o pneu Meu 300 Só não pode bugar Caraca, mulher Cara, vou mandar esse pneu lá Mano, eu não vou descer a inclinadona não Que já sei que vai dar ruim Velho, eu vou mexer na velocidade desse pneu aqui E vou fazer ele passar Atravessar o mar Caraca, mano Ó, seguinte Bom, agora o pneu tá bolado, galera Ele tá com uma velocidade Muito, muito da hora Vamos olhar de novo essa visão Eita, não olha não Olha não Vamos ver quanto que ele vai pegar aqui E depois a gente, pra finalizar o vídeo A gente desce olhando Olhando a parte de dentro Vai Caraca, mano Olha o pneu, maluco Olha o pneu, maluco Só vamos Só vamos Vai Vê quanto que ele vai pegar Nossa Cara, tem que aumentar 300 Tem que aumentar a aceleração dele, véi 370 Bate 400 Bate 400 Vai, 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 vai Ooooooooh B Caraca Caraca Moleque Nossa Caraca Peraí Agora, ó Pra gente finalizar Esse vídeo Vamos descer daquele jeito Daquele jeitinho Certo Com a visão A visão mais bela Mais linda Desse game Será que essa bagaça sobe? Não sobe, não Vamos lá, hein Essa balança Mas era aí Eu tenho que descer aqui Aí eu coloco Vai Porque senão eu não consigo ver, véi O que tá acontecendo Vai, vai Nossa Que Caraca Olha isso Caraca Alguém vai ter ataque aí, mano Algum ataque Alguma coisa Que desataque Que Onde eu tô Caraca, galera Mano Que loucura Enfim, galera Esse foi o vídeo Esse pneu aqui tá bem mais la hora O outro tava muito ruim, mano O outro não conseguia nem andar direito Mas é aí Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi o vídeo Se gostou já sabe, né Clica no gostei Compartilha Aqui é a bandidão do pneu Aqui é a bandidão do pneu Dando pra trocar a arma Não trocar a arma Ai, meu Deus Pensando que Cadê a polícia Toma aí Bom, galera Até a próxima E... Fui Tchau 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 Tchau